Música Nessa edição do Jornal da Univates, Centro Clínico Univates inaugura a UBS Universidade. Nova sede do Corpo de Bombeiros deve ficar pronta em agosto. E na retrospectiva, supermercados projetam crescimento nas vendas de Páscoa. E ainda uma matéria especial sobre a internacionalização da Univates. Essas e mais notícias a partir de agora, o Jornal da Univates, segunda edição, está no ar. Música Olá, boa noite. Mais uma parceria foi firmada entre a Universidade do Vale do Taquari Univates e a Prefeitura de Lagiado. Um espaço voltado à área da saúde foi criado dentro da instituição para atender a comunidade e aproximá-la ainda mais do meio acadêmico. Em oito dias de atuação, já foram cerca de 100 atendimentos. A Univates e a Prefeitura de Lagiado deram mais um passo importante na área da saúde. Desde o dia 2 de janeiro, a comunidade conta com um novo local para atendimento de baixa complexidade e eletivas. É a Univates e a Prefeitura de Lagiado deram mais um passo importante na área da saúde. Fazemos atendimento de acompanhamento de doenças crônicas, infecções sexualmente transmissíveis, entre outras, como saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do homem, saúde da criança também. Fizemos também atendimentos de enfermagem, como curativos, verificação de sinais vitais, testagem rápida para as infecções sexualmente transmissíveis. Inauguramos dia 2 e hoje já estamos com a agenda lotada, então a nossa equipe está bastante orgulhosa da receptividade, do acolhimento que a gente está tendo da população. Segundo essa coordenadora, em primeiro lugar, os pacientes devem procurar a unidade básica de saúde do bairro onde moram. Caso necessário, os profissionais é quem fazem o agendamento da consulta na UPS Universidade. Dentro dessa unidade básica de saúde, então, a gente está dispondo de mil atendimentos mês, tá, para todo o município de Lagiado. Os encaminhamentos, então, destes pacientes são feitos através de marcação na agenda das estratégias de saúde da família, né, conhecidas como postos de saúde. No município de Lagiado, então, os pacientes, então, utilizam a nossa unidade das 13 horas da tarde às 22 horas da noite, com exceção hoje das segundas-feiras e quintas-feiras da tarde. Atualmente, estamos atendendo provisoriamente aqui dentro do prédio 22, no centro clínico da Univates, né, em função de uma questão estrutural, mas, futuramente, então, temos, teremos a oportunidade, né, de estar atendendo dentro de uma unidade própria. Os atendimentos são feitos por 15 estudantes de medicina que estão no internato médico, fase final da formação, sempre acompanhados e supervisionados por professores, com formação em medicina de família e comunidade. Sempre existem dois médicos, professores aqui da universidade, acompanhando esses alunos durante os seus atendimentos. Então, eles vêm, trazem o caso clínico, a gente pensa em conjunto, né, e damos um retorno para um paciente. É como uma consulta, mas os pacientes, os alunos, eles exercem essa atividade, né. Dispomos de sete consultórios para esses atendimentos, que hoje conseguem ser atendimentos mais longos, né, mais integrais, que é ver a questão biológica, psicológica e social deste paciente, né, uma medicina integral. Para esse professor, além da população sair ganhando com esse novo espaço, também é a oportunidade dos alunos desenvolverem habilidades para se tornarem bons profissionais. O que a gente procura é formar profissionais que tenham uma visão mais ampla do processo de saúde e doença, que consigam entender a doença inserida dentro de um ambiente em que o paciente habita, trabalha, enfim, uma visão um pouco mais ampla, e que tenha preparo para atender as coisas mais frequentes que chegam no ambulatório, né. Então, não envezar a formação para uma coisa extremamente complexa, quando necessidade da maior parte da população, são as consultas com patologias mais frequentes, enfim, né. A gente acredita que uma atenção primária em saúde, de qualidade, ela possa responder até de 85% a 90% das necessidades das pessoas, né, sem necessidade de encaminhamentos posteriores e tal. Então, é para isso que a gente trabalha. Para a comunidade também, né, como cidadãos, né, é muito importante também estarem propiciando essa formação desses profissionais para o SUS e principalmente para a atenção primária em saúde, né, que é tão resolutiva, tão importante, né, estar dentro da comunidade, então, estamos bastante alegres. A Prefeitura de Lajeado está com licitações abertas para ampliação da unidade de saúde do bairro Santo André e reforma da unidade do bairro Santo Antônio. As tomadas de preços publicadas no diário oficial são para a contratação de empresas, incluindo material e mão de obra. Para participar, as empresas devem estar cadastradas na Prefeitura e apresentar o envelope com os documentos. Isso tudo nas sessões públicas do dia 21, sendo às 9 horas da manhã para a UBS Santo Antônio e às 2 horas da tarde para a UBS Santo André, na sala de licitações da Prefeitura. Os produtores rurais de Lajeado que fizeram encomendas de milho safrinha já podem retirar a encomenda. A retirada é na Coordenadoria de Serviços Urbanos e fica no subsolo do Ginásio Professor Nelson Branquer, na Rua Santos Filho. O horário é das 7 às 11 da manhã e da 1 às 3 e meia da tarde. No próximo bloco, nova sede do Corpo de Bombeiros deve ficar pronta em agosto. Com o tema desafios na escola da educação contemporânea, futuros possíveis da escola, o Congresso Internacional de Educação acontece a partir de fevereiro e segue até julho na Univates. O objetivo é promover espaços de reflexão sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas, que desencadeiam ações significativas no fazer escolar dos professores da educação básica. Interessados podem fazer inscrição de forma individual ou em grupo. Atualmente, o Corpo de Bombeiros de Lajeado está em prédio alugado. Já são cerca de 15 anos. A sede própria deve ficar pronta em agosto. Oito meses. Esse é o prazo restante para a entrega da nova sede do Corpo de Bombeiros de Lajeado. Com isso, a previsão de inauguração é agosto desse ano. Casualmente, ontem foi a passagem de comando do comandante-geral do Corpo de Bombeiros. E no próprio discurso dele de posse, ele citou Lajeado como sendo o primeiro quartel de bombeiros com a separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Então, há um interesse da prefeitura, há um interesse nosso, há um interesse do Corpo de Bombeiros. Nós estamos com o nosso fiscal de obra dia a dia acompanhando a obra e é por empreitada. Nós estamos na segunda parcela. Então, a cada momento que eles fazem, o nosso fiscal de obra fiscaliza e a gente libera o pagamento. Então, para melhorar as condições de combate ao fogo, busca, salvamento para o hospitalar, atividade de prevenção, a cidade, nós, o quanto antes nós inaugurávamos, melhor. Mas é uma meta para nós esse ano. Uma obra esperada há cerca de 15 anos pelo Corpo de Bombeiros. Além de sair do aluguel e, como consequência, diminuir as despesas, a mudança de local abre outras possibilidades. O que muda, além de melhorar a qualificação deles, porque eles começam a receber recursos federais e recursos estaduais, melhora muito a autoestima e as condições de trabalho, porque foi feito um estudo de necessidades com os bombeiros, vendo o que eles precisam. No caso, vai ter auditório, vai ter um alojamento feminino, um alojamento masculino, vai ter um local adequado para guardar o material. Então, o nosso bombeiro está em caráter precário há 14 anos. Então, esse ano nós vamos conseguir inaugurar e vai ser uma das coisas boas e um legado bom da nossa gestão. A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Administração, já convocou 179 candidatos aprovados no concurso público feito em setembro do ano passado. Um total de 146 foi para monitores de creche. O concurso teve mais de 8 mil candidatos inscritos. O certame tem validade de dois anos a partir da data de homologação dos resultados, que foi no dia 1º de novembro de 2018. A Secretaria de Educação de Estrela abriu o edital para o processo seletivo simplificado para o cargo de professor de música, visando o cadastro de reserva de profissionais para o ano letivo de 2019. Interessados devem fazer a inscrição até o dia 22 na Secretaria de Educação, na rua Pinheiro Machado, número 343, terceiro andar, no bairro Centro. E no próximo bloco tem a previsão do tempo. Nós já voltamos. Estamos de volta com o terceiro bloco de J.U. E na primeira matéria de retrospectiva de hoje, mostrar o mundo para os estudantes tem sido um dos objetivos da Universidade do Vale do Taquari. Essa relação com o exterior cria novas oportunidades. Em março do ano passado, a Univates promoveu a Semana do Intercâmbio. Cada intercambista tem um motivo diferente para vir ao Brasil. Esse é Bruno, ele é português. Escolheu o país tropical a partir do que a amiga contou para ele. Tenho uma colega que estudou na Univates e me aconselhou porque gostou muito da experiência, até que acabou por ficar um ano em vez de seis meses, prolongou o período de intercâmbio. E tinha outros conhecidos que já tinham estado nesta zona do Brasil, que me aconselharam, gostaram muito de estar no Rio Grande do Sul. E então, por que não experimentar? É sempre uma experiência nova, conhecimentos novos, língua diferente, cultura diferente. Já essa intercambista decidiu vir a Univates por outros motivos. O contato internacional é fundamental para uma instituição que sonha em crescer. Levar e receber intercambistas é uma das maneiras de criar relações com o exterior. E são elas que abrem novas portas para a universidade. Então, nós, como uma instituição que está aqui no interior do Rio Grande do Sul, para mantermos também a nossa qualidade, a gente precisa estar envolvido com outras instituições, não apenas no Brasil, mas também no exterior, promovendo essa troca de conhecimento. A partir dessa troca, nós conseguimos construir um conhecimento novo, um conhecimento diferenciado aqui na instituição. Os ganhos com intercâmbio não podem ser contados. Eles são mais que números. Na minha carreira e na experiência, mais que tudo, não sei, do ponto de vida, isso é muito importante. Eu realmente queria viajar e queria conhecer outro país e queria conhecer outra cultura. Então, a experiência e o enriquecimento personal me parece muito bom. A conselharia que tem grandes profissionais que nos acolhem desde o momento que nós chegamos até o momento em que nós vamos partir, estão sempre em contato conosco a saber se estamos bem, se precisamos de alguma coisa, o que é preciso tratar e organizam eventos para estarem sempre em contato conosco. Até sexta-feira tem semana do intercâmbio na Univates. A ideia é trazer um espaço multicultural, com feira gastronômica e estandes de alguns países que a Univates é parceira. Ela tem como principal objetivo exatamente mostrar para o nosso mundo acadêmico, para a comunidade acadêmica, quais são as oportunidades que a Univates, por meio da Diretoria de Relações Internacionais, tem a oferecer para os estudantes, sejam estudantes da graduação, cursos técnicos ou da pós-graduação. Então, nos mostrarmos para os estudantes que às vezes estão chegando aqui e não sabem de todas essas ofertas que a instituição tem. No fim, a experiência de cada intercambista não é igual, mas o fato é, isso vai mudar o jeito de cada um ver e viver o mundo. Durante períodos de férias, nos meses de janeiro e fevereiro, o Laboratório Univates de Aprendizagem, UniaPrem, está fazendo monitorias em diversas áreas do conhecimento. O objetivo é suprir as principais dúvidas e dificuldades apresentadas pelos estudantes. Interessados podem fazer agendamento pelo e-mail uniaprem.br. O valor da monitoria é de R$ 7,00. E agora as novidades da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. Olá, tudo bem? Você sabia que o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, o PPG-SAS, da Univates, está com as inscrições abertas? Elas podem ser realizadas até o dia 25 de fevereiro. São até 23 vagas para o mestrado profissional em regime intensivo ou regular. O programa busca formar profissionais capazes de aplicar conhecimento científico, tecnológico e legal nas áreas de tutela jurídica, ambiental e sustentabilidade. O curso é totalmente administrado no Parque Científico e Tecnológico do Vale Tocari, o Tecnovates. Mais informações podem ser conferidas pelo e-mail ppgsas.br ou pelo telefone 3714-7000-5354. Além disso, a partir desse semestre, a Univates conta com dois novos cursos na Educação à Distância, EAD. Marketing e Gestão de Cooperativas são as novas opções. O curso de Marketing informa profissionais que coordenam equipes e assessoram dirigentes de marketing, além de gerenciar produtos e marcas. Essas pessoas passam a conhecer muito bem as áreas que impactam no negócio, desde o preço à estratégia de venda, a distribuição dos produtos e as tendências de consumo. Esses especialistas são necessários em toda empresa de pequeno ou grande porte. Ficou interessado? Mais informações você pode conferir pelo site www.univates.br.ad. Abraço e até mais! Obrigada, Natália. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã aqui na região. O tempo segue instável e o sol aparece alternado por intervalos de céu encoberto. E entre a tarde e a noite, as condições ficam favoráveis para a chuva. Elagiado, a temperatura fica entre 24 e 34 graus. Em rovado, a mínima deve ser de 22 e a máxima de 32. Já em posto das antas, as marcas ficam entre 23 e 33 graus. E a seguir, na retrospectiva, supermercados projetam crescimento nas vendas de fases. Nós já voltamos. E na segunda matéria de retrospectiva de hoje, quando faltava um mês para a Páscoa, os estabelecimentos já estavam expondo produtos típicos dessa época do ano. Uma pesquisa feita pela Associação Gaúcho de Supermercados previu no ano passado um incremento de 8% nas vendas dos ovos de chocolate. Os ovos de Páscoa ganham espaço nas prateleiras. Nesse supermercado, em Lagiado, são três corredores das mais diversas marcas e sabores. A ideia é antecipar a amostra dos produtos típicos para chamar a atenção dos consumidores. Esse ano a Páscoa cai no primeiro de abril, começo do mês. Então a gente está se antecipando por causa disso aí. Está virando agora o mês de março, mas para ter mais tempo que é 30 dias antes da Páscoa. Os valores variam. Vão de 30 a 70 reais. A maior procura é a parte infantil, que é os ovos com brinquedo, que sempre termina antes também. E não são só as crianças que se encantam. Os ovos de chocolate também chamam a atenção dos adultos. Nessa loja, que fica no centro de Lagiado, os valores vão de 17 a 60 reais. Criança sempre encanta, tanto pela embalagem quanto pelo brinquedo que vem junto. O ovo geralmente é de 160 gramas, que acompanha no brinquedo para a criança. Mas a linha do adulto está batendo junto sempre. Está sempre parelhinho ali. Não dá para dizer que a criança vende mais, o adulto vende mais. Não. Tanto o clássico quanto a linha infantil vende muito. Segundo essa vendedora, a expectativa é ter um aumento de 20% nas vendas, se comparado ao mesmo período do ano passado. Chegar no final da Páscoa, no sábado antecedendo, não tem mais ovo nenhum da loja. Porque o preço está bom. São novidades que estão chegando na loja a todo momento, com toquinhas, tanto para crianças quanto para adultos. Tem sempre todas as novidades circulando na loja. Esse ano a gente está entrando com o ovo de petit gâteau. E a Páscoa é o nosso auge. A Páscoa é onde a gente fatura para o ano inteiro. Momento para os estabelecimentos aproveitarem a data festiva e incrementarem as vendas. Agora falamos de esporte. O Lajadense confirmou mais dois atletas para disputar a divisão de acesso de 2019. Cristiano e Cidinho. Dia 14 da próxima segunda-feira, às 3 da tarde, o Alvesu vai apresentar todo o elenco que busca o acesso à primeira divisão do Galchão. No período de 15 de janeiro a 28 de fevereiro, a Secretaria de Esporte e Lazer de Estrela oferece aulas de ginástica no Parque Princesa do Vale. A atividade que integra o Festival de Verão vai ocorrer sempre nas terças e quintas-feiras, às 7h45 da noite. As aulas são de graça e abertas à comunidade. E nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri